E aí, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, esse vídeo será uma dica aí, tá ligado? E é o seguinte, meu nome é Black Gamer, e vamos bater uma meta de like aí, e vamos depositar 50 reais na minha conta, tá ligado? Tá lá no cu, porra, é muito chato esses caras, mano. Esses caras que ficam falando, vamos bater meta de like, não sei o que, foda-se, mano. Pede like no final do vídeo, tá ligado? Qualquer YouTube, qualquer YouTube, eu não sei se os caras assistem essas porra aqui, mas é o seguinte, qualquer vídeo, cara, peça like no final do vídeo. Se a pessoa assistiu o seu vídeo até o final, é porque ela curtiu, então merece o like, tá ligado? Não peça like no início do vídeo, não. E é isso aí, galera, isso aí tanto vale pra vocês também, que estão assistindo todos os meus vídeos aí, assistiu até o final, curtiu? Mete o like, não precisa de meter like logo no início do vídeo, não. E é o seguinte, esse vídeo aqui será um vídeo de dica bem rápido aí pra vocês. É o seguinte, vocês estão vendo aí na tela aí, aqui do lado aqui, um Xbox One, sei lá, aqui do lado, aqui do lado, um desses dois lados aí. Um Xbox One, que ele está entre um hacker, ele está entre a televisão ali com um espacinho desse tamanzinho aqui e com uma flanela por cima, o Xbox One está ligado. Eu vejo direto imagens desse tipo em Facebook, em vários lugares. E, cara, cada um faz o que quiser, o Xbox One é seu, o dinheiro é seu, cada um faz o que quiser. Eu até peço desculpa aí se o cara que é dono desse Xbox One estiver assistindo, até peço desculpa de ter usado essa imagem, mas eu quero usar como exemplo justamente pra alertar muitos de vocês, que às vezes usam dessa maneira e não sabem. É o seguinte, esse Xbox One, cara, ele não está de uma maneira adequada. Eu vou mostrar uma foto de como o meu Xbox One fica pra vocês. Por quê? O Xbox One, cara, é um aparelho grande, é um aparelho que, cara, você joga duas, três, quatro horas. Qualquer tipo de aparelho esquenta. Isso é normal. Esquentar é normal. Então, cara, não facilite que o aparelho esquente mais ainda. Dessa maneira aqui, você tira muito o pouco o ar do aparelho. O aparelho esquenta e o ar que fica ali em cima, ali, também, cara, acumula muito ar quente no aparelho. Isso não é legal para o aparelho. Eu já tive problema com o meu Xbox 360 que está aqui, ó, que ele não funciona hoje mais. Por quê? Justamente por causa disso daí. Ele ficava no rack exatamente dessa maneira. Ele ficava assim. Deixa eu começar pra baixo. Ele ficava assim, deitado assim. E o rack aqui em cima aqui, ó. Tinha a parte de baixo e tinha o rack aqui em cima aqui. Então, era muito pouco espaço pra ele, cara. E ele teve problema de derretimento da GPU justamente por causa disso. Justamente por aquecimento. Então, eu não recomendo deixar o Xbox One dessa maneira. Eu vou mostrar pra vocês aí como o meu Xbox One fica e como vocês devem fazer pra fazer isso. E lembrando que você pode pensar, ah, não, mas o Xbox One... Então, eu vou... Cara, eu vou ligar um ventilador do lado dele e tal pra jogar em cima dele pra esfriar ele. Não faça isso também. Por quê? Porque o ar quente, ele tem que sair. Ele não tem que entrar. Se você joga um ventilador, ele joga o ar quente pra dentro do próprio Xbox. Não pode acontecer isso. Se você queira fazer algo pra diminuir o calor, pra tirar o calor... Tem muitas pessoas que fazem gambiarra aí de colocar aquelas ventoinhas, tá ligado? Aquelas ventoinhas que colocam de dentro ali e tal. Que ela vai puxando o ar quente pra fora. Isso, se você souber fazer um tipo de gambiarra assim, funcionaria. Mas não é necessário. Porque não é necessário. Só não deixe o seu Xbox One dessa maneira, tá ligado? Entre qualquer tipo de rack, qualquer tipo de espaço que seja muito pequeno pra ele, para não ter aquecimento. E outra coisa, o Xbox 360, se vocês notarem, aqui embaixo ele tem dois pezinhos. Aqui, ó. Tem um pezinho aqui. Não sei se vai dar pra ver na câmera direito. E tem outro aqui, ó. Por quê? O Xbox 360, ele dá pra ser usado dessa maneira aqui, ó. Tá ligado? Você usa ele assim ou assim. Porque ele veio feito pra isso. Agora, pegue o seu Xbox One e repare se ele tem algum pezinho aqui embaixo. Ele só tem pezinhos assim, de lado. Por quê? Ele só é feito pra ser usado assim, ó. O seu Xbox One não é feito pra ser usado assim. Então, outra dica também. Agora, como eu já disse, o dinheiro é seu. Faça o que vocês quiserem. Beleza? Então, é isso aí, galera. Apenas uma dica pra vocês. E pra não fazer isso com o seu Xbox One, pra poder preservar. Isso aqui não é com um ano, não. Não é, sei lá, dois anos também, não. Dependendo da sua jogatina, talvez até com menos tempo possa dar problema. Mas, cara, a um médio prazo aí de tempo possa gerar problema pra você usando dessa maneira aí de aquecimento. Então, eu não recomendo, beleza? Então, é apenas uma dica aí pra vocês aí. Tamo junto. É nóis aí, tá ligado? Se inscreve no canal, seja bem-vindo. E fui! E, cara, coloquei um vídeo aí ontem do Caçador de Preços Baixos. Tem bastante coisa manila lá. Tem jogos, GIFT, CARD, HDs. E eu vou ver se eu trago mais aí pra vocês também. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis e fui! Porra! Tchau!